Bom, pessoal, então voltamos para mais uma aula. Eu falei coisa errada na aula, pero eu vou fugir. A gente está na sequência didática 4, tá? E a aula é a 14, tá? Eu tinha falado sequência didática 14, não. Sequência didática é a 4. A gente falou da aula 13, agora a gente vai falar da aula 14, tá? Só corrigindo ali um errinho clássico que eu tive. Bom, então vamos lá. A aula 14, sequência didática 4, processos de criação, elementos da linguagem. Nossos objetos do conhecimento são arte como forma de representação, artistas diversos, análise, leitura de imagens e técnicas artísticas. Vamos continuar falando sobre esse assunto cotidiano na pintura brasileira. A gente acabou de falar ali sobre arte no cotidiano, vamos dar uma ênfase agora em pintores brasileiros. Então veja, o cotidiano também foi tema da pintura brasileira a partir do século XIX. Alguns artistas passaram a buscar novos caminhos para expressar suas emoções e sua visão de mundo. Para isso, deixaram de lado as cenas históricas e as poses rígidas dos membros da nobreza para retratar o povo brasileiro em seu cotidiano com gestos mais naturais e cores vivas. Olha só, temos três imagens aqui. Observem e diga aí o que significa a primeira imagem. O que você está vendo na primeira imagem? As cenas representadas lhe parecem corriqueiras. Por quê? Olha só, a primeira ali tem uma senhora colocando roupas no varal. E tem um jovem sentado aqui observando. Aqui é o fundo de uma casa, um quintal ali. Isso é corriqueiro? É comum você observar, por exemplo, sua mãe colocando roupa no varal? Ou você observar alguém colocando roupa no varal? Uma cena corriqueira? Você já viu isso alguma vez na vida? A segunda, o que temos? A primeira, deixa eu falar o nome para vocês da obra, ela chama-se Estendendo a Roupa. E é de Abigail de Andrade. Ela foi feita em 1888. A segunda, o que é? Criação da vovó. Então, veja que ali tem um coelho. Ele está aqui na jaulinha dele. A senhora, ela está segurando uma criança. Supostamente é a neta dela, porque o nome da obra é Criação da Vovó. Ela foi feita por Oscar Pereira da Silva em 1895. É corriqueiro você ver uma avó segurando uma criança? E olhando um animal em uma jaula? Você já foi no zoológico? Já viu isso em algum lugar, assim, alguém segurando uma criança e olhando um animal? É uma cena corriqueira? Uma coisa que você já viu? Sim ou não? A terceira, cena de família de Adolfo Augusto Pinto. Ela foi feita por Almeida Júnior em 1891. O que é que tem nessa cena? Tem um senhor. Ele está sentado à frente de um piano e de um violoncelo. Está lendo alguma coisa. Tem uma senhora. Ó. O senhor, ele está aqui, ó. Sentado. Tem uma senhora sentada aqui numa poltrona vermelha ao fundo. Ela está segurando um pano. Parece que está bordando esse pano. E tem uma criança sentada aqui ao lado. E ela parece estar ensinando essa criança a fazer o bordado. Tem uma outra criança que está em pé aqui, segurando a escrevaninha. E vendo esse senhor aqui sentado. E tem mais três aqui, ó. Tem uma outra menina segurando uma criança sentada aqui no chão. E uma outra criança sentada aqui. Cena de família de Adolfo Augusto Pinto. Parece corriqueiro. Uma família sentada na sala de sua casa. Com alguns afazeres. Tipo, uma mãe bordando. O pai vendo algum jornal. Crianças ao redor. É uma cena cotidiana. Você já viu isso em algum lugar? Sim ou não? Que cena comum de sua vida ou da vida de outras pessoas você gostaria de retratar? Conta pra gente aí. Uma cena que você já viu. Que você ficou assim. Te chamou atenção. Você ficou encabulado. Te chamou atenção aquela cena. E você, se fosse um pintor, você gostaria de retratar aquela cena em um quadro. Uma coisa que você achou legal, achou bonito, achou diferente. Que cena você gostaria de retratar? Uma pintura. Eu gostaria de retratar uma cena que eu costumo ver muito. Que são os peixes nadando naquele laguinho que tem na Praça dos Cristais. Que eu acho muito legal, aqueles peixinhos. Eu sempre vou lá e fico olhando os peixinhos lá. Eu acho bem bacana, assim. É uma sensação muito boa. Então, eu gostaria de fazer uma pintura, um desenho. E retratar aquela cena do cotidiano que eu vejo todas as vezes que eu passo lá. E você? Tem alguma coisa assim que você sempre vê? Que você gostaria de pintar, de fazer um desenho? O que você gostaria de fazer? Pense. Pense no Giga. Vamos ver aí as respostas de vocês. Seguindo. Quem canta o dia a dia brasileiro? Aqui a gente já vai falar de música. Na música, a gente também teve artistas, músicos, que retrataram cenas do cotidiano através da música, das letras das músicas. Então, nós temos ali, por exemplo, artistas consagrados como Chico Buarque, Dorival Caymmi, Vádico e Noel Rosa. Nenhum desses é do tempo de vocês, né? Mas já foram, assim, muito consagrados na música, principalmente na música popular brasileira e na Bossa Nova. E eles retrataram em várias músicas coisas do cotidiano. Cantaram com muito talento as cenas do cotidiano brasileiro. Suas canções são cheias de poesia e histórias extraídas das ruas das cidades, das rodas de samba, dos acontecimentos de suas próprias vidas. Você tem aí alguma coisa que você gostaria de escrever uma letra de uma música, de uma cena do cotidiano? Ah, essa possibilidade. Não só na pintura, em desenhos, como também em letra de música. Sabia? Você também pode retratar uma cena do cotidiano através de uma letra de música. Interessante, né? Veja só. A música Garota de Ipanema. Já ouviram falar dessa música, pessoal? Garota de Ipanema? Tom Jobim e Vinícius de Moraes? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa no doce balanço, o caminho do mar. Já ouviram essa música? Quem já ouviu essa famosa música? Sabe que sua inspiração veio da belíssima praia de Ipanema, que é essa que vocês estão vendo ao fundo aí, na tela? E essa música, até hoje, registra um saudoso período naquela região da Zona Sul, lá do Rio de Janeiro, onde o mundo é mais tranquilo e as pessoas contemplavam as pequenas belezas da vida. De fato, a inspiração foi tanta que o monumento foi eternizado por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, na década de 60. Mundialmente famosos por suas belezas, Ipanema carrega até hoje a fama e a reputação de ser um dos bairros mais nobres e mais deslumbrantes da capital carioca. Vocês sabiam disso, pessoal? Essa música foi inspirada na Elô Pinheiro, que é uma mulher, uma garota que caminhava de encontro com as águas litorâneas. Olha só, eu vou passar pra vocês um videozinho que vocês vão lembrar, que foi na abertura dos Jogos Olímpicos, que teve no Brasil em 2016, a Gisele Bündchen, ela desfilou ao som de Garota de Ipanema e fazendo uma homenagem para o Brasil, para a Garota de Ipanema. E são coisas do cotidiano que aconteceu. E lá também a gente tem o 14 Bis. Então, eu vou passar pra vocês a imagem de coisas do Brasil. que coisas nossas, né? Que são famosas e se juntaram fazendo um espetáculo que foi a abertura dos Jogos Olímpicos. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. A Gisele Bündchen Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é linda, que vem, que passa Um doce balanço, que é muito bom A moça do corpo todo ao lado, do sol de carreira O seu balançado é mais que um poema É coisa mais linda, que um jovem passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais frio Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor É, apreciem Vejam os detalhes Nessa figura Nós temos várias coisas juntas Nós temos aqui, ó, na mesa Natureza morta E aqui nós temos cenas da natureza ao fundo Nós temos retrato, tá? Que é um, o pintor ele pintou várias pessoas Em forma de retrato Tudo isso eu já falei pra vocês, né? Em aulas anteriores Então ele conseguiu juntar várias coisas Em uma obra só Natureza morta Natureza retrato E paisagem E aí? Me digam o que mais que vocês veem nessa imagem O Almoço dos Barqueiros Olha só Essa pessoa aqui Essa mulher aqui E esse homem Eles são Os filhos do dono Do barco Tá? Então por isso que eles estão Em posição de maior destaque Aqui na imagem O pintor Ele traz a claridade Para essa obra Através desse Dessa parte branca Que tem aqui, ó Ao lado desse personagem Tá? Essa claridade aqui E essa claridade que tem aqui, ó Na mesa Tá vendo aqui Na toalha Então esses são os pontos De claridade dessa obra Que nos chamam a atenção Para o que está acontecendo aqui ao meio Então Como esses dois personagens Eles estão em mais destaque Porque eles estão assim Em tamanho Proporcionalmente maior Do que as outras figuras E mais a claridade Nesses pontos aqui É o que nos Chamam a atenção Nos dão destaque Para o restante Tá? Então nós temos dois planos Aqui nessa imagem Veja Nós temos aqui Um aglomerado de pessoas Aqui atrás E outras pessoas Que estão aqui Sentadas Na mesa Observar aqui Esse rapaz Que ele tá com uma camisa Sem manga E esse aqui também Então É através desse aqui Ó Esse contraste aqui Mais a claridade Da Da camisa dele E esse contraste Que tem aqui Com a toalha Que nos levam O que? A perceber Esse trio aqui Tá vendo que Essa moça aqui Que ela tá Tomando Um Suco Um vinho Alguma coisa A imagem A imagem tá Ela tá conversando Ela tá conversando Com esse aqui Tá? Depois vocês vão me falar Por quê? Que é mais difícil Quando vocês conseguirem Se vocês conseguirem Abrir a imagem Aí dela No Google Em maior Resolução Tamanho maior Dá pra visualizar melhor A imagem Aí eu quero que vocês observem O rosto Das pessoas Tá? E tentem Imaginar o que será que Cada um tá pensando aí Nessa imagem Tá? É um exercício pra vocês fazerem Depois aí O cotidiano Que alerta O Sal da Terra Beto Guedes É uma música Pessoal Então eu vou passar pra vocês Essa musiquinha Tá? Que chama Sal da Terra E nós vamos fazer a atividade Eu vou colocar essa atividade Essa tarefa lá no AVA E aí vocês vão responder Essas perguntas lá Tá? Então vai estar aberto lá a tarefa Vocês vão entrar E responder pra mim De qual tema A letra da música trata Qual a relação Desta música Com o cotidiano Quais questões Têm sido essenciais Em sua comunidade E poderiam ser transformadas Em letra de música Bom, na atual Na atual conjuntura Na atual situação Que nós estamos vivendo Todo mundo Né? Desde o ano passado Que é a pandemia Não fica muito difícil Pra gente Imaginar uma cena De cotidiano Né? Mas eu quero que vocês Pensem em outra coisa Uma coisa Que não seja pandemia Tá? Vamos falar de outro assunto Uma outra coisa Que seja cotidiana Que não seja relacionada Com pandemia Tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Componha uma letra de música Ou um poema Que retrate o cotidiano Dos nossos dias Por mais difícil que seja Que esteja pra todos É... Sair desse assunto Tentem Pessoal Tentem Tá? Vamos falar de outra coisa Outra coisa Do cotidiano de vocês Que não seja ligado A pandemia Tá? Uma coisa boa Uma coisa comum Uma coisa corriqueira Que não esteja relacionada Com pandemia Será que vocês vão conseguir? Então Eu vou deixar a tarefa lá Aí vocês vão assistir Esse vídeozinho Que eu vou passar agora Chama o Sol da Terra Tá? Depois Vai terminar a nossa aula Aí vocês vão Por gentileza Entrar lá No Ava E responder as perguntas Tá? É a atividade nossa De hoje E também postar Na aula anterior Tá bom? Que foi o desenho, né? Do cotidiano A cena do cotidiano Que foi o desenho, né? Quero te dizer Nenhum segredo Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo A opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de todo mundo A felicidade mora ao lado E quem não é todo mundo E quem não é todo pode ver A paz na terra A paz na terra A paz na terra Canta É partir melhor o pão É criar um paraíso agora Para merecer viver depois Deixa nascer o amor Deixa fluir Deixa crescer o amor Deixa viver o amor O sol da terra Deixa nascer o amor E quem não é todo mundo Não esqueçam de fazer a atividade Aproveitem esses minutinhos Que a gente tem agora E façam as atividades E postem lá Para vocês não perderem o tempo Tá? Foi um prazer falar com vocês Ter mais uma aula com vocês E a gente se vê Na próxima semana Tá? Um abraço para todos E fiquem com Deus